Sou indecifrado Sou indecifrado, me divido em partes Um dia de sol, uma tempestade Não sou de brigar, nem de correr Não mostro minhas cartas, mas não sou de esconder Meio que tanto faz, meio que tanto fez Pra ela eu sou só o cara da vez Porque ela gosta só de caras assim O perfeito, o imperfeito, que não sabe o que é ter medo Se amanhã eu não tiver mais aqui Ela vai achar um jeito de achar alguém igual a mim Sempre que eu volto sei que pode ser o fim Vivo hoje como se fosse o fim Ela gosta só de caras assim She likes my t-shirt, she likes my old boots Likes to slow dance, to some old school She take a full moon on them city nights And I ain't scared to get all up in them bylines Yeah, I can smooth it out, I can stick it up I guess that's why she can't get enough She loves a small town boy like me She loves a small town boy like me Olha pra gente aqui de novo Pena que o nosso amor sempre dura tão pouco Gosta só de caras assim O perfeito, o imperfeito, que não sabe o que é ter medo Se amanhã eu não tiver mais aqui Ela vai achar um jeito de achar alguém igual a mim Sempre que eu volto sei que pode ser o fim Vivo hoje como se fosse o fim Ela gosta só de caras assim Ela gosta só de caras assim Ela gosta só de caras assim E aí